Música Boa tarde pessoal, está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre o sonho de empreender que já é maior do que o de fazer carreira em uma empresa. Vamos falar também sobre uma oportunidade imperdível para os meios que possuem boletos em atraso. Você sabia que o sonho de empreender hoje já é maior do que o de fazer carreira em uma empresa? A pesquisa GEM do Sebrae mostra que 31,7% dos brasileiros pensam no próprio negócio, contra apenas 19,5% que ainda preferem trabalhar com carteira assinada. Mas quem tem planos de abrir uma empresa ou já tem um próprio negócio, precisa buscar capacitação. Para falar sobre esse assunto com a gente, estamos aqui com o consultor Fabiano Nagamassa. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Fabiano, por que os empreendedores precisam sempre buscar capacitação? Bom, Rogério, primeiramente porque o mundo cada vez mais está avançado, principalmente pelo próprio avanço da tecnologia, pela mudança de comportamento do consumidor, exigindo uma capacidade de resposta cada vez mais rápida dos próprios empreendedores. E como que o Sebrae São Paulo auxilia esses empreendedores a se capacitarem? Bom, o Sebrae tem alguns cursos, tanto presenciais quanto cursos remotos. Então ele pode estar fazendo por meio dos escritórios regionais espalhados pelo Estado de São Paulo, como também ele pode procurar pelo portal do Sebrae São Paulo, sebraesp.com.br. Então ele tem diversos tipos de cursos de gestão e planejamento. Excelente, obrigado. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui abaixo nos comentários que a gente vai responder para vocês. Ou, se vocês preferirem, ligue para o 0800 570 0800 e agendem uma consultoria gratuita com o Sebrae São Paulo. E agora nós vamos falar sobre um outro assunto bastante interessante também, desta vez focado para quem é microempreendedor individual. Os MEIs que possuem boletos mensais em aberto até maio deste ano poderão parcelar os débitos em até 120 meses a partir do próximo dia 3 de julho, segunda-feira. Fabiano, essa é uma excelente oportunidade, né? Como que esses MEIs, eles devem fazer? Por que é importante para esses MEIs regularizarem a situação? É importante que eles estejam regularizando a sua situação, mesmo porque eles precisam de uma aposentadoria, para que eles não percam esse direito de aposentadoria, do auxílio doença ou licença maternidade. Excelente. E como que o Sebrae São Paulo auxilia esses MEIs nessa questão da renegociação? Bom, o Sebrae São Paulo também, a partir dos escritórios regionais ou pelos 0800 570 0800, está de prontidão para atender, para dar toda a orientação relacionada à questão de prazos, à questão de documentações e até mesmo da gestão. Excelente. Muito obrigado, Fabiano. Nós vamos agora, direto de Nova Iorque, falar com a nossa consultora Karina Muniz, que ela está na Summer Face Food, que é a maior feira de alimentos e bebidas especiais da América do Norte. Então, uma das principais feiras do mundo de alimentos acaba de começar. São três dias de muitas tarefas para se fazer aqui, muito trabalho, porque o Sebrae São Paulo vai buscar as tendências para vocês, todos aí que estão no estado de São Paulo, todos os empreendedores do segmento de alimentação. Então, realmente, todos os produtos que aqui se encontram ou caíram nas graças do consumidor e do mercado, que seria o What's Hot, e o que é o What's New realmente é o que chega no mercado americano e ele chega no mercado do food service e também dos varejos alimentícios, pelo menos aqui durante esse ano e nos próximos anos no Brasil. O que é um grande destaque são as funcionalidades desses alimentos para a saúde, para o funcionamento do organismo como um todo, e isso realmente vem de encontro. A questão é que o consumidor cada vez mais é ávido por saber o que ele está consumindo. E a gente vai continuando por aqui ou amanhã ou depois a gente volta para dar informações mais sobre a feira aqui direto de Nova York e do J.T. Senta, que está semi-fence hoje. Obrigado, Karina. O Link Sebrae fica por aqui hoje. Caso você tenha algumas dúvidas, pode escrever aqui nos comentários para a gente que nossa equipe de atendimento está de olho e vai responder a todos. Então, o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às cinco e meia da tarde, em nossa página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado a todos e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.